Puta! Olha, as chuvas eram uma trega, como eu disse, né? Mas as marcas deixadas por ela permanecem, né? Uma das principais avenidas de Belo Horizonte, a Raja Gabalha, que liga ali, né? Avenida do Contorno até o bairro Belvedere, por exemplo, está em situação de risco, hein? É, rapaz, um talude se rompeu e especialistas apontam para o risco de um deslizamento que afetaria a avenida e cheio. Quero nem pensar nisso. Pelo contrário, né? A gente tem que pensar nisso. A Zafi Alcântara esteve lá e conta tudo pra gente. Esse vídeo, feito por um telespectador e que também é geólogo, mostra a situação da Rua Roma, no bairro Estoril, região oeste da capital. Uma parte da via está interditada. O passeio cedeu. A situação ainda é mais preocupante aqui de baixo. Eu estou na avenida Raja Gabalha. Olha só a altura do talude, que corre o risco de deslizamento. Agora, preocupante ainda mais é o muro de contenção. Olha só o tanto que ele cedeu. Dá medo, né? A pessoa que passa aqui de baixo tem a sensação de que vai cair em cima da cabeça, né? Qual que é a explicação? É um talude de corte que foi aberto ao longo de toda a avenida Raja Gabalha e numa região com alto potencial de escorregamento, né? Porque essas rochas aqui não têm resistência mecânica nenhuma e, além disso, ela é lisa. Na hora que você joga água nesses planos, a tendência dele de escorregar é muito grande, além dela ser muito quebrada. A tendência disso aqui é evoluir. Felizmente, não são grandes massas, mas é suficiente para arrastar um carro, matar pessoas, enfim, danificar uma residência. Bom, e esse aqui não é o único ponto. A gente consegue perceber, olha só, a avenida continuando, ela está toda interditada nessa faixa. São duas faixas interditadas. Neste outro ponto, então, cerca de 150 metros de onde a gente estava, olha a quantidade de terra e blocos de pedra que cederam e caíram aqui na via. Isso aqui não é nem um deslizamento propriamente dito, é uma corrida de lama com grandes blocos. O poder destrutivo disso é enorme. A gente consegue perceber algumas casas, tem risco ali. Se o processo não for contido, evidentemente que vai chegar a afetar as fundações daquelas casas e ali está comprometido. Essa floricultura existe aqui há mais de 30 anos. A gerente do comércio está com medo e preocupada. Nosso terreno aqui é todo plantado, mas acima dele tem um terreno instável. Eu sei que o terreno é da prefeitura, então eles têm que ou implodir as pedras que tem grandes, que vão cair. Eles têm que dar uma solução rápida, porque todas as quatro vias correm o mesmo risco aqui e as pessoas não sabem disso. Elas não estão cientes do risco que nós estamos correndo. Em nota, a prefeitura disse que a superintendência de desenvolvimento da capital, a Sudecap, iniciou nesta segunda-feira com a ASLU, a limpeza das vias para liberação parcial, e que avalia medidas paliativas para evitar novos deslizamentos, além de uma avaliação geológica da encosta para as soluções estruturais do local.